Uma tempestade atingiu a cidade de General Carneiro nesta madrugada. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, em seis horas foram mais de 150 milímetros de chuva. As ruas foram tomadas pelas águas. As informações preliminares apontam que aproximadamente 200 pessoas precisaram sair de suas casas. Uma criança de dois anos foi levada pela água, enquanto a família saía de casa, que foi atingida pela enxurrada. Cerca de 60 pessoas, entre bombeiros militares de União da Vitória, a Defesa Civil de General Carneiro e o SAMU, além de funcionários da Prefeitura, seguem na busca pela menina.